Você sabe qual é a sua linguagem do amor? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a linguagem do amor, palavras de afirmação. Então vamos lá, deixa eu te dar algumas dicas, eu vou fazer alguns comentários e ver se você vai se identificando. Então vamos lá, você é aquele tipo de pessoa que gosta quando te elogiam, quando você faz alguma coisa legal, você gosta de receber elogios? Cuida essa. Você se sente valorizado quando ressaltam as suas qualidades, falam quanto as suas qualidades são importantes para você, você se sente valorizado? Você gosta quando afirmam como suas ideias são legais, são importantes, são boas? Você gosta também quando as pessoas te incentivam, vá lá, faça, você consegue, você é capaz. O que é que você é para fazer isso? Você gosta de ouvir isso? E isso é muito importante para você? E às vezes você também se sente um pouco até dependente da afirmação das pessoas? Bom, então vamos nessa. Se isso acontece, então você tem uma grande probabilidade de ter como linguagem do amor palavra de afirmação. Então, fez sentido para você? Se você gostou, curta, comente esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que faz sentido, que há tempo, talvez você já identifique essa linguagem do amor. E aproveite e faça o seu quiz. Vai lá no nosso link e faça o quiz para verificar se realmente essa é a sua linguagem ou qual é a sua linguagem do amor. E aproveite e nos siga aí para mais informações. Até mais!